Sorrir, verbo, ação, sentimento. Sorrir é manifestar tudo de bom que carregamos dentro de nós. O sorriso é o nosso símbolo de paz interior e a nossa manifestação externa de felicidade. E para expressarmos bem esse sentimento, podemos contar com profissionais que dedicam suas vidas para nos proporcionar saúde bucal. Mas muito além de tratar os dentes, o dentista trabalha com a autoestima das pessoas. Uma profissão que está cada vez mais inovadora, mas que mantém a sua essência, dar mais qualidade de vida para nós. Afinal, um sorriso saudável faz toda a diferença. Valorize quem te faz sorrir. Feliz Dia do Dentista!